E aí galera, vou compartilhar com vocês agora 3 pacotes de DLC para o seu GTA San Andreas Onde você poderá estar modificando determinadas árvores dos projetos B-Ring Spaces Que é para o que eles são indicados Então são aqui, o total era 5 Mas 2 desses pacotes aqui, eu adicionei 3 pacotes em apenas 1 2 dos pacotes da versão BR-DLC pacotes aqui Montei aqui a versão de 2016 e 2017 Então dentro de cada um desses 3 aqui, irá vir DLCs Que são novos modelos de árvores, não é toda vegetação É algumas árvores, como por exemplo aqui, palmeiras O sistema é o mesmo que está seguindo meus vídeos Vou deixar o link da página dessas modificações aqui, novas aqui, aí na descrição Para vocês poderem estar vendo aí, seguindo o passo a passo dos vídeos E o sistema de instalação, ele coloca aqui o nome, por exemplo, American Dream Então este DLC aqui, onde virá Aqui, tem umas fotos aqui Essas novas árvores aqui, que são as palmeiras Diferente da versão já compartilhada no pacote lá Então vem novas palmeiras, novas árvores aqui E outras árvores grandonas novas aqui E assim, conforme os outros pacotes aqui, American Dream É aquela pacote Bering Space e American Dream Só que no meu GTA, eu tenho aqui o Cursed Memórias Não é o American Dream Mas eu posso testar, para ver se esse American Dream Eu vou pegar aqui uma dessa pasta aqui E jogar aqui, direto no mod Loader Só isso Fez isso Porque eu já deixei no esquema aí Eu converti todas as pastas Tirei uns nomes que desativavam no mod Loader Tu fiz tudo para ficar perfeito para vocês aí Isso aqui, vocês só vão encontrar aqui no meu canal E olha só Vocês veem que no fundo ali, alterou algumas vegetações Algumas árvores, tá? Então Mesmo sendo a versão para American Dreams Ele carregou muito bem essa vegetação Nessa outra versão, que é o Cursed Memórias Tá? E assim, você pode estar testando em qualquer outro pacote de vegetação Que eu vou deixar aí o link da página do blog na descrição Se você quiser ver as árvores que são modificadas Você apenas desative o pacote Vocês tem uma noção de quais árvores são Por exemplo, aqui é o Bang Spaces Desativa o pacote E deixa só o DLC E olha o que acontece, tá vendo? Ele buga as árvores que são modificadas Porque o DLC É para ser utilizado com algum pacote Que ele é indicado lá, tá? Não é para ser utilizado sozinho Então é um complemento Mas vocês podem ver aqui, ó Pelo menos as árvores que serão modificadas Que nem essas palmeiras novas, ó Com novas texturizações E modelos 3D Tá? Essas árvores novas aqui, ó E por aí vai Se quiser Ver de novo aqui, ó Eu vou Cadê? Ativá-la de novo Porque somente nesses pacotes Que tem o sistema de texturização correta Para encaixar em cada árvore Por isso que ela precisa do pacote Completo aqui, ó Tem uma que ficou bugada aqui, ó Provavelmente essa palmeira que ficou bugada Ela só vai desbugar Se eu utilizar Provavelmente no pacote correto No American Dreams que ele indica, tá? Vai ter um pacote Aí vocês vão ter que ir testando, tá? Como eu estou utilizando o Curset de Memórias Tem que ir testando para ver se dá certo ou não Eu vou desativá-lo Remover de volta, certo? Coloquei de volta, ó Vou deixar só o pacote tradicional do Curset de Memórias Para a gente ver se voltou normal E assim vai Vai ter outras versões, ó Olha aí Voltaram normal Você vê que até as palmeiras Era... Estava diferente, ó Voltou normal As palmeiras simplesinhas E as árvores lá ao fundo, ó E assim vocês tem que ir testando, ó Vou pegar aqui uma da clássica versão aqui, ó Tem as fotos para você ver O que é alterado, o que não é Todos os pacotes terão fotos Tá? Então, ó Você só vai pegar a pasta, ó E colocar dentro do mod Loader E assim você vai fazendo Uma por uma Para vocês poderem ver Às vezes tem uma vegetação Um pacote que você gosta Tipo o GTA V Que quer alterar alguma árvore ou outra Uma palmeira ou outra Algum pinheiro Aí vocês vão vendo, ó Olha o estilo dessas palmeiras que modificou Tá vendo? Tá? Já modificou, ó E não bugou Aqui aparentemente não tem nenhuma árvore bugada Ó Aparentemente não tem nenhuma árvore bugada Então a gente lembra que na clássica versão É aquelas árvores estilo africanas Olha aqui os modelos aqui Diferenciado, né? Vocês podem estar pegando e montando em outros pacotes Colocando em pacote de GTA IV GTA V Big Space 2B lá Não sei das quantas E por aí vai Vocês vão mesclando Os modelos das árvores Ó Tá? E assim vai Quer desativar? Só remover Tá vendo? Coisa simples Simples, simples Então, ó Vai ser duas pastas aqui, ó Essa de 2016 Que ele compartilhou Tá? 2016 Legacy 1 A versão 2017 Legacy 2 Aparentemente parece ser iguais Só que muda Algumas texturas Na verdade, tá? Até o tamanho muda Você vê que muda O tamanho De uma pra outra Muda a textura Alguns modelos aqui Outra ali, ó Tem aqui a 2BHM As fotos de alguns modelos Tá? Ó Vou testar aqui Essa 2BHM aqui, ó Vou colocar aqui dentro Só pra gente ver Tá? Colocou aqui E inicia Vamos ver se vai carregar aqui Aí, carregou Aí, o que que foi alterado? Ó As palmeiras Vamos ver se a palmeira Vou desativá-la Se eu tiver em dúvida Eu desativo O pacote Bang Space Uma coisa importante É Diminua A prioridade, ó Aqui, ó Que eu acabei de ativar Diminua a prioridade Porque toda vez que você trocar Aqueles pacotinhos da DLC Elas sempre vão ficar em 50 Tá? Então você diminua a prioridade Do pacote O pacote padrão aqui, ó Que é esse daqui O pacote completo Sem ser o da DLC Você diminua Pra toda vez que você alterar a DLC Elas vão ficar em 50 Aí você não vai precisar Ter que Ficar aumentando a prioridade Da DLC, tá? Que nem, ó Vou desativá-la aqui De novo Eu desativei o que? É, vamos desativar Pra gente ver o que que é alterado Ó lá, já bugou Então é necessário Utilizar a DLC Junto com algum pacote De vegetação aí Qualquer uma das versões Você pode testar, tá? Mas a gente pode ver aqui Alguns modelos de árvores novos Aqui, ó Que nem essas daqui, ó Essas daqui são da DLC Porque só tem somente a DLC E olha só Essas árvores gorduchas, ó Não vem Esse modelo de árvore aqui, ó Em nenhum dos pacotes Normais lá Tá vendo? Nem na própria To be lá Vem essa árvore gorducha Aqui, meio que pião, ó Então temos modelos novos Pra poder estar montando Entenderam? Então Vou ativá-lo de novo, ó Cursor de memórias, ó Ativar Pra ele arrumar o bug daquela Lá que tava com a textura bugada, ó E olha aqui, ó Os modelos Qual que é Então aqui vocês já entenderam, tá? Utilizar as DLC Com a prioridade acima Com a prioridade acima Dos pacotes que você já tem aí E por aí vai Bom, aqui eu já demonstrei Tem essas duas pastas aqui Que é referente As Os pacotes de vegetação, tá? Todos eles A clássica versão American Dream A Tio B A Gainha aqui E Cursor de memórias, tá? O terceiro pacote aqui, ó Que é um pacote DLC De 2016, 2017 Era um 3 Eu ajuntei os 3 em 1 Que é esse daqui que vocês estão vendo, tá? Tem as fotos aqui Do pacote De como vinha O autor, né? Tudo, referência Todos os créditos Tem tudo aqui Tudo organizado Todos os sites Tudo organizado Então aqui Essas árvores aqui Provavelmente Pode ser Da mesma forma Talvez seja indicada Que eu quero dizer Que seja indicada Para qualquer um dos pacotes Eu não testei Nos Project Oblivion Mas vocês podem testar E que provavelmente Vai funcionar Nas versões de Project Oblivion Porque aqui não tem nada Indicando Tem sim B-S-O-R Eles são indicados Para B-Ring Spaces Mas vocês testem Nos Project Oblivion Caso vocês tenham Para ver se eles carregam, tá? Então temos aqui Nesse pacote Eles são para Árvores de outros jogos Como Call of Duty A versão de GTA 5 Diferente do que eu já compartilhei Do pacote Também tem as American Dream Palmeiras Palmeiras da Califórnia Versão 1 Versão 2 Prototype Antiquada Clássica versão Firefly 3 Ned for Speed Revivals Resident Evil Skyrim E esse WOT Eu não me lembro o que é Então aqui vocês podem estar Escolhendo aqui Vamos ver aqui a do Oh meu Deus Ó Do Cal Juarez Tá Os opcionais Quem segue meus vídeos Já sabe o que é Tem as fotos das árvores Para você ver quais são os modelos E as E as estruturas e texturas Aqui ó Vamos colocar aqui ó Para a gente testar Vocês vendo o vídeo Do jeito que eu estou fazendo Vocês façam igual Tá Quem segue Está seguindo Todos os vídeos do canal Já sabe muito bem o que Eu estou querendo fazer O problema é o pessoal Chega novo E não está entendendo Nada do que eu estou falando Aí tem que pegar Dos primeiros vídeos De vegetação Do primeiro pacote Então ó Vamos ver o que Que temos aqui Do Cal Juarez Aqui ó Para mim ter uma noção Eu desativo o pacote principal Que é tanta vegetação Né ó Eu desativo aqui Que está cá E vamos ver O que que tem Ativado aqui ó Do Juarez Ó Novos pinheiros Está vendo E é muita coisa E aparentemente Não tem árvore bugadas Aqui ó Então provavelmente Vai servir Em todos os pacotes Então vai ter Novos pinhos Aqui ó Do Cal Juarez Aqui ó Novos pinheiros Estrutura 3D Tá E aqui Deixa eu ver Se essas árvores Aqui tem alguma coisa Nova Não É mais algumas Árvores aqui ó Isso Esta outra aqui Nova Ó Vamos ver se tem Alguma outra árvore Por aqui Que não é muita não Depende de cada Pacotinho de DLC Ele altera Essas Ele altera Aí a vegetação Tá Então a gente já sabe Aqui que é mais Os pinheiros Do Cal Juarez Ó E em outros Pacotes Ó Em outros pacotes Eu vou remover ó Vai vir mais As palmeiras Então você pode Estar procurando aí Umas árvores Que alterem somente As palmeiras Ó Vamos ver se CryEngine aqui ó Tem as fotos ó Opcionais Aqui a pasta Ó Isso aqui altera Bastante coisa Tá vendo Esse CryEngine aqui ó Vamos testar ele Tá desativado O pacote principal O cursei de memórias lá Então vai funcionar Somente o CryEngine Aqui no jogo Que é uma DLC Que você pode estar Adicionando em qualquer Pacote aí Diferente ó Ó Ele já não altera Os pinheiros Tá vendo Desativou os pinheiros Mas altera Aqui a As palmeiras Tem uma palmeira ali Que tá Tá bugada aqui ó Então Pra ela funcionar Precisa das configurações Que vem Em um dos pacotes Aqui ó Que eu vou ativá-lo De novo E olha aí Aí ela aparece Tá vendo Por isso que é chamado De DLC A DLC é pra utilizar Junto como complemento Tá Se você for utilizar Sozinho Provavelmente Vai bugar Vou desativá-lo Aí ela buga de novo Tá vendo Então E olha Essas palmeiras aqui Da CryEngine Como são muito bem definidas Olha só o trabalho Na estrutura Isso Daqui você não vai encontrar Em nenhum pacote Que o autor Já postou pronto Olha só Esse modelo de palmeira Como é bem trabalhado Em volta Assim ó Essas Textura Alterização Modelo 3D Tá Essa bem pequenininha Aqui que tá Tá na cena ainda Tá bem pequena Tá vendo Então Isso é muito importante E olha Esse outro modelo Aqui ó Apesar que tem Umas bugadas Aqui Olha esse outro modelo Aqui também Olha que Bem trabalhado As folhagens Ressecadas Caindo Algumas As folhas Caindo também Amarelinha Vermelhinha Tá Tá vendo Isso aqui não vem Em nenhum dos pacotes Tá Isso aqui você não acha Acho que nem na Mixmod Eles O Júnior deve ter postado Essas DLCs aqui Então eu vou deixar Tudo aqui Bacaninha Aqui pra vocês Poderem Tá fazendo o download Tá Corrigir tudinho Bonitinho E é leve Essas árvores aqui É bem leve Eu vou ativar Aqui de novo Pra gente ver Se ele Desbulga As texturas Aquelas pequenininhas Aqui ó Agora aparece Tudo organizado Aqui ó Os cactuzinhos Tá vendo Não tem mais Nenhuma bugada Tá Eu Vou Vou trocar Essa cursete De memória Vou pegar Do Do GTA V Colar aqui ó E Remover Essa cursete Aqui ó Agora vou utilizar Do pacote Do GTA V Ó O Five stars Tá Que vem completo Né Vamos ver O que vai dar Aqui Isso se eu não Precisa reiniciar O jogo Que o certo É eu reiniciar O jogo Pra carregar Os modelos De árvores dinâmicos Mas a gente Já vê aqui Aqui Que já deu Uma Carregada bacana E funcionou Tá Aparentemente Não tem Nenhuma árvore Bugada Tá Apesar Que os modelos Das Vegetação De GTA V São as mais Bonitas Que tem As mais Top Tá Ó Vou remover O Caljuarez Aqui ó A CryEngine Caljuarez É outro lá A CryEngine 2 Ó Removi Vai ficar Só o do GTA V Ó E do mesmo Jeito Que eu organizei Os pacotes Que eu desmonstrei Ó E aí ó A vegetação De GTA V Voltou ao normal Tá vendo Do mesmo jeito Que eu organizei Esses pacotes Aqui dentro Ó Que vem a pasta Opcionais Texturas De baixa resolução Pra quem tem PC Fraco Forte Que eu sempre Tô falando Em todos os meus vídeos Quem me segue Aí sabe direitinho O que fazer Esses pacotes De DLC Também vão ter Essas opcionais Aqui ó Vou voltar aqui Com o CryEngine Aqui ó Tem aqui a pasta Opcional Tem as texturas Aqui ó Que tem a versão De 2.5.6 Que é Com a resolução Bem baixa Aí pra vocês Poderem estar Utilizando Tá É só você Recortar A resolução Baixa E colar aqui Fora aqui ó E testar lá No jogo Se você fizer Só isso aí Já Já tá perfeito Porque o mod Loader Vai carregar De boa Tá Vocês tem que utilizar Tudo atualizado Mod Loader Cleomod Tudo E olha aí Carrega Só que com a resolução Baixa E nem parece Só quando chega Muito perto Pra tentar enxergar Mesmo Que você vê Que não tá Tão nítido Mas de longe Engana Muito bem Com a baixa Resolução Essas árvores Ficam muito bonitas Tá certo Desfazer Desfazer Mover Volta Normal Segunda pasta É a texturas De outono Tá Já vem Pré Configurada Aqui A resolução A mesma coisa Vai ter resolução Baixa Médio Forte Quiser alterar Só jogar Essa pasta Lá pra dentro E pegar outra Resolução Mais fraquinha E colocar Aqui fora Aí depois Você pega A pasta Inteira Recortar E joga Aqui fora E pronto Aí testa Com a resolução De 256 Ele vai colocar As texturas De outono E assim Com todas As DLCs Que tiverem Essa opção Opcionais E olha aí Fica tudo amarelinho Tá vendo Completasso Isso aí Vou deixar Tudo completo É a primeira vez Que eu compartilho Tantas vegetações Assim no meu canal Tá Olha aí Tudo outono Certo Desfazer Mover Desfazer Mover De novo Pra organizar Que o padrão É alta resolução E aqui A mesma coisa Igual eu acabei De ensinar Você recorta E cola Aqui fora E volta Pro jogo Aqui Já é a versão De inverno Igual Os pacotes Mesmo De vegetação Olha aí Cheio De De neve Né Algumas Algumas Folhagens Aqui ó Tão brancas Né Então Somente As texturas E aqui As palmeiras Que altera Também Olha só Também Com As texturas De neve Beleza Tem algumas rochas Que alterou Deixa eu ver As pequenininhas Aqui vão ter Algumas também Tá vendo Que cada Cada versão Dessas Dessas árvores Aqui fica em um ponto Determinado No mapa Então Os outros Nem alterou E é isso aí galera Tudo Muito fácil E organizado Aqui tá Facinho Vou deixar o link Aqui ó O tamanho Deles Aí Pro CDLC É um pouquinho Grande 256 236 E o outro Aqui 214 E o menorzinho Aqui é 180 Tá E quando você Extrai Eles vão Pra 500 Mega Mas também Pela quantidade De vegetação Que vocês vão Ter aí Vai ser Algo que vocês Vão ficar Horas e horas Aí Testando E montando Seu próprio Pack Vendo qual Vegetação Funciona melhor As vegetações De Ned For Speed Fazer uns Drift Vegetação De Resident Evil Aqui Resident Evil Tem algumas Árvores As árvores Como que é Os modelos Estilo do jogo Do Resident Evil Que converteu Versão do Skyrim E por aí E por aí Beleza Então galera Link Dos três Pacotes Na descrição Link Link da página Do blog Onde tem Todos esses Pacotes Completos Novos Que eu compartilhei Também vou deixar Na descrição Se escolher Um dos pacotes Utilizar Com alguma Dessas DLC Tá Vegetação Tudo É só ver Os vídeos Que tá lá Junto E já era Veja vídeo Por vídeo Tá tudo Na ordem E já era Vai ter o GTA Fininho Lizinho Vídeo Pra aumentar Desempenho Do PC Tem tudo Aí Beleza Aumentar o FPS Já compartilhei Muita coisa Então Fui Tchau